Meus amigos e minhas amigas, eu sou o senador Paulo Paim. Eu sou um fã do modo petista de governar. Sou um fã e o admirador do Lula, da Dilma, essa presidenta que está com uma aceitação inegável. Primeira mulher presidindo o Brasil. Vem melhorando a vida da população. Junto com Lula e com Dilma, tiramos milhares de pessoas da linha extrema da miséria. A classe média aumentou como nunca. Mas para melhorarmos ainda mais, esse país é preciso vincular ações municipais com a União. Por tudo isso, aqui em Caseiros, eu sou o Léo. Eu sou o 13. Vamos junto. Legenda Adriana Zanotto